Que, conselheiro Gilberto, eu parabenizo aí a vossa excelência e todos quando trouxe essa ideia para debatermos hoje nesse dia tão importante, que é um tema muito caro para todos nós. O próprio Tribunal de Contas, e aí eu tenho que fazer menção há alguns anos atrás, através de parecer do Ministério Público, que atua também nesta casa, nesta corte, em alguns pareceres já vinha e já tinha essa preocupação para que o tribunal, conselheiro, a vossa excelência também já relatou alguns processos, que nós pudéssemos olhar mais profundamente, mais com afinco, essas contas desses regimes próprios, que hoje aqui no Estado do Ceará, se eu não me engano, está em torno de 64, 68 regimes próprios. Parece que um ou dois foram, retornaram, migraram. Mas aí é um tema muito caro, muito importante para todos nós, porque a preocupação do tribunal é justamente, em virtude desse processo que nós já iniciamos no tribunal, nós já tivemos auditoria já em alguns municípios, doutor Raul, municípios aí em torno de sete processos já foram iniciados em 2022, e esse ano já estamos analisando mais seis processos nesses regimes próprios, porque é uma preocupação nossa, é uma preocupação das cortes de contas, para que nós possamos garantir e ter um acompanhamento correto desses regimes próprios, para que o gestor que está ali no fundo, ele tenha um bom acompanhamento e esteja gerindo com muito cuidado esses recursos, porque é muito caro para os servidores quando chegar a sua apresentadoria e a pensão. Então, são temas importantes como esse que nós iremos debater. Tenho certeza que hoje com o doutor Raul, doutor Leonardo, do Conselheiro Soraya e do Conselheiro Adilberto, nós iremos aprender mais ainda e estaremos aqui atentos com essa nossa preocupação. E reitero aqui, doutor Raul, e demais membros, demais pessoas que aqui estão nesse plenário, justamente mostrar, doutor Raul, nesse 15º TCE Debate, a preocupação do tribunal, e aí eu me dirijo muito aos gestores, que tira, eu já tenho dito em algumas vezes, aquele papel, achar que o tribunal é só fiscalizatório e sancionatório. Não. O tribunal hoje está mostrando aqui nesse debate que nós iremos ter um tema muito caro para todos nós, como o Instituto Plácio Castelo vem atuando, sempre capacitando, sempre orientando, sempre trazendo, levando ao gestor o conhecimento para que o gestor cada vez melhore o serviço, melhore o papel para a sociedade. Então, esse hoje é muito o intuito do nosso tribunal, sempre estar ajudando, sempre estar muito perto do gestor para que nós possamos ter aí um serviço de qualidade.